Andorinha, Araponga, Albatrosa, Arara, Azulão Linguadinho, Cacatua, Uriol, Fragata, Paizão Daí volta, Vico de Uaca, Espaminho, Gavião Camatina, Garuda, Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Sunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Gaiucá, Cararara, Azulão Saíra, Pomba, Sunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Gaiucá, Cararara Caldeiro, Caldeiro, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Gaguinho, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Gaiucá, Cararara Caldeiro, Pássaro, Pássaro, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Gaiucá, Cararara,da lashes Cair a boca sonhado, papagaio bem coqueirado, algarve o pássaro preto, vai o caparaz.